Shalom amigos, eu sou o Rabino Jacques Sugarcorn Estou aqui para mostrar uma coisa para vocês Eu tenho um cesto Vamos olhar por dentro Não tem nada Agora, vamos fazer o seguinte Pegar um véu azul Vou colocar aqui dentro Pegar um véu vermelho Vou colocar aqui dentro Colocar aqui dentro Pegar um pouquinho de amarelo Aqui dentro Vou colocar um verde Aqui dentro E Como eu e a Brit Braha Estamos muito preocupados Com a união Vamos colocar aqui um que tem as quatro cores Juntas Então aqui dentro Vou olhar de novo Todas as cores estão aqui Coloco aqui dentro Nesse saco mágico Aí Eu digo Palavra mágica Todos sabemos Abracadabra E aí eu Veja só Completamente E Mágica Qual é a verdadeira Mágica Acho que a mágica está na primeira palavra que eu falei Abracadabra Sabe de onde vem? Vem do aramaico Baseado na primeira história da Bíblia Quando Deus diz Eu vou criar o mundo com palavras Palavras que Deus falou em hebraico Abará Vou criar Cadabra Como eu digo Então Abracadabra Nos fala da mágica Do conhecimento Sabendo Hebraico Sabendo o idioma bíblico Fica tão mais fácil Entender A palavra E nós não somos vítimas Da Tradução Porque uma tradução Sempre, sempre, sempre é interpretação Uma Às vezes tem uma coisa que uma piada em inglês Não é engraçada em português Uma piada em português Não dá para traduzir para o inglês Por quê? Porque uma vez que você traduz Você muda o sentido Então Se a Bíblia É importante Se saber a palavra de Deus É importante Nas nossas vidas É importante Saber hebraico Portanto Para ajudar Aumentar o conhecimento Da Bíblia Do hebraico Das pessoas Eu decidi Junto com a Brit Braham Começar Ter um curso de hebraico Nosso primeiro módulo Está começando logo E Vai dar a oportunidade De aprender a ler e escrever hebraico No futuro Vão haver outros módulos Visando Aprender A gramática A estrutura do idioma E Ao mesmo tempo Através de aprender De aprender o idioma hebraico Aprender um pouco também Sobre a cultura Identidade judaica Espero que vocês se inscrevam E vê-los lá Shalom Tchau 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 Tchau